Gente, eu tô aqui no hospital, mentira, tô na cama, aí, 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 é minha filha, tô fazendo uma consulta em mim, porque eu tô cheia de glitter. É, gente, tinha na boca, tinha no cabelo, tinha na barriga, tinha no fulano, tinha no burro, tinha na bunda. Olha isso, gente, olha isso, cheio de glitter. Me olha, azul. Não, não, não sei se eu olho, azul. Peraí, fica aí que eu vou lavar minha mão e já vou, só que eu. Ô, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu tô quase morrendo aqui, pelo amor de Deus. A minha rua é 52T. É rua... É rua... É rua que... Ajudou o mu. Ô, gente, eu acho que... Ô, gente, eu tô com esse óculos. Para não dar infecção no meu... Por causa da brincadeira. O quê? Pode ser seco um palito mesmo. O quê? Eu gosto de... Pessoal. Ô, meu Deus. É isso, gente. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Que doença eu fiz aqui, meu Deus. Eu ia botar cheio de glitter. Foca. Aqui, ó. Cheio de glitter. Esperem que a gente tá numa situação muito grave. É porque eu já vi que ele funcionou de glitter. O barão que a gente colocou debaixo da cama. Olha, gente, olha. Olha a infecção. Alguma infecção do barão. Ô, gente, eu vou morrer. Ô, gente, eu vou morrer. Ô, gente, eu acho que eu vou morrer. Ô, gente, eu acho que eu vou morrer. É só um glitter. É só um glitter.